VAMOS, VAMOS! DTV, LÁ PRA CÃO! Segurança no trem Vem, mamãe, vamos! O trem partirá em breve. Todos os passageiros, por favor, embarquem. Doug, o que tá levando essa mala enorme? Pra uma viagem longa que nem essa. Eu tenho que levar muitas coisas. Oh, minha nossa! Portas automáticas! Nossa, que incrível! Domi, você está bem? Nossa, sinto muito. Querido, pare de correr aqui dentro. O trem está saindo. Tenha uma boa viagem. Oba! Nossa, que bonito! Tá muito quente! O que tá acontecendo? Próxima estação, floresta tropical. Prepare-se para desembarcar. O trem parou. Posso sair pra brincar? Ah, nossa, pulos! Opa! O que eu escolho? Qual eu escolho? Esse e esse? Eu quero todos! Crane, espere por mim! Ursinho, onde você está, meu queridinho? Senhora ursa, o que foi? Deditivo e labrador. O meu filhinho estava correndo pelo trem e agora ele desapareceu. Eu não sei o que fazer. Eu preciso te ajudar! Não se preocupe, senhora ursa. Vamos encontrar o ursinho. O que eu vou fazer? O trem foi embora! Ah, mamãe! Oi, garotinho. Tá procurando a sua mamãe? Vem comigo. Eu te ajudo a encontrar a sua mamãe. Isso é sério? Obrigado, senhor. Ele acreditou. Senhor, eu quero comer um bolo. Tá, depois de encontrar a sua mãe, tá? Mas eu tô com fome, por favor! Tá bom, tá legal. Vou te comprar um. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, nossa! É isso aí, pode comer. Agora vamos achar a sua mãe, tá bom? Viu essa criança por aqui? Viu essa criança? Não, não vi. Senhora Coelha, viu o ursinho por aqui? Ah, era ele que estava correndo pelo trem inteiro. E ele me fez derrubar o prato. Ele foi por ali. Eu sinto muito, senhora Coelha. Não preguiça. Você viu o ursinho? Eu o vi, sim. Que ótimo. Então, onde é que ele tá? Ele acabou de sair do trem. Essa não. Ele está na estação de floresta tropical. Precisou voltar pra lá. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais! Por que você tá comendo tanto? Vem comigo agora, tá ouvindo? Eu não quero ir com você. Eu quero entrar, mamãe. Nem pense nisso. Deixa ele em paz. Ai, essa não é a polícia. Ai, ai. Querido, a mamãe estava muito preocupada. Eu não vou mais sair correndo. Parado! Ai, essa não. Por ali. Não empurre. Não empurre. Tenha cuidado! Esse filobrador! Podem abrir caminho, por favor? Parado aí mesmo! Essa não! Por que vocês não param de me seguir, hein? Já sei, eu vou fugir por ali! Não ultrapasse a faixa de segurança! Eu não vou dar ouvidos pra você! Cuidado! Essa foi por nós! Nossa, isso foi muito assustador! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando andarem de trem, por favor, tenham cuidado! Quando estiverem na plataforma, não ultrapassem a faixa de segurança! Vocês podem cair ou podem ficar presos entre o trem e a plataforma! Olhem onde pisam e esperem em fila para entrarem ou saírem do trem! Não empurrem os outros e fiquem perto de seus pais! E nunca corram ou saiam sozinhos do trem! Por favor, lembre-se disso! Fazer pichação pode ser perigoso! Olá, pessoal! O super cantor Peepi Rabbit chegou! Peepi Rabbit? Peepi Rabbit! Peepi Rabbit! Peepi Rabbit! Adoro cantar! Adoro cantar! E a todos agradar! E a todos agradar! Vem cantar! Vem cantar! Peepi Rabbit! Cadê todo mundo? Uau! Incrível será que será impressionante! Ai, meu público me abandonou por você! O que tem de legal em fazer grafite? Uau! Que bem-vindo! Uau! Senhor Yogi! Que bem-vindo Senhor Yogi! Vocês gostam mesmo disso, não é? Então eu vou mostrar o meu grafite pra vocês! Iuhu! Quem fez isso? Iuhu! Esfrei! Esfrei! E... Esfrei! Eu não aguento mais seguro! É um banheiro! Doobie! Tinta? É só uma pintura! O quê? Crianças! Vamos descer na escada! Cuidado! Ei! Papillon, limpe a pichação dessa placa! Tá bom! É uma placa de aviso de um piso escorregadio! Quem pintou nessa placa de aviso? Ai, ai, ai! Meu bumbum tá doendo! Detetive Labrador, descubra quem fez isso, por favor! Pode deixar com a gente! Tem alguma coisa errada! Vamos lá! Ah, não! Eu vou me atrasar! Quem fez isso? É horrível! E as roupas ficaram sujas também! Esse tipo de grafite é perigoso! E tem mais ali! Papilão, pode assumir aqui! Dobby, vamos continuar investigando! Tem mais aqui! E aqui também! Vamos seguir a tinta! Prontinho! Ei, cenoura! Vai um pouco pra trás! Eu quero apreciar o meu trabalho! Ei! Ah! Ei! Ah! Ah! Oh! Ah! Isso não é legal! Muito legal! Muito legal! Ah! Ah! Que isso! Ah! 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 Há! Ah! Ah! Tem mais grafite ali Parece que eles fizeram isso Essa não! Isso dói! Pra onde devemos ir? Por aqui! Eles estão indo para o local da obra O que? Isso é muito perigoso Vamos lá! Rápido! Entrem aqui! Por que estamos no lugar de construção? Vamos sair daqui! Isso deu maior metão! Olha! A entrada é proibida! Vocês correram perigo Porque pintaram por cima da placa Não façam isso de novo, certo? Eu nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças não devem fazer pichação em lugares públicos Isso não é bom e geralmente é contra a lei Por exemplo, se uma placa importante for coberta pela pichação As pessoas podem ter problemas ou se machucar Lembrem-se Nunca façam pichação em lugares públicos Cuidado com linhas de pipa Eu sou mais rápida que você! O que? O seu cabelo! O que aconteceu? O que é aquilo? É um fantasma! Olá, detetive labrador falando Detetive labrador! Tem um fantasma aqui no parque! Por favor, venha logo! Fantasma? Estamos a caminho! O que aconteceu com os seus cabelos? Estávamos andando de patinete ali E daí de repente nosso cabelo ficou desse jeito Só pode ser um fantasma! Isso é assustador! Não se preocupe! Fantasmas não existem! O que é isso? Crianças, vamos pra casa! Dobby, vamos lá dar uma olhada! Tá legal! Isso vai me manter seguro! Olha só aquilo! Anda, vamos lá! Cadê ele? Vamos nos separar! Parecem tesouras! Peguei você! Essa não, meu cabelo! Senhor preguiça! Como é que é? Então você é o fantasma? Não sou eu! Ele não é o fantasma! Ele é o jardineiro daqui! Ele ainda está trabalhando a essa hora porque ele se move muito devagar! É isso aí! Então o que a gente viu exatamente, hein? Mas que vento forte! Cuidado! Que que é isso aí, hein? É uma pipa! Uma pipa? Veja! Essa é a cauda da pipa! Ah! O fantasma era uma pipa! Por isso, quando ventava, a pipa aparecia! Mas como é que isso cortava o cabelo das pessoas? As linhas de pipa são tão afiadas que cortam frutas facilmente! E sem falar do nosso cabelo! Isso parece muito perigoso! Nós precisamos encontrar essa pipa agora mesmo! Preste atenção na direção do vento! Por ali! Ali! É mesmo uma pipa! Meu sorvete! Meu chapéu! Tem muitas pessoas aqui! Pode ser muito perigoso pra elas! Todos vocês, se abaixem! Essa não há! Saiu da frente! Cuidado! Socorro! Já sei! Tá resolvido! Linhas de pipa são muito afiadas e podem machucar você! Por favor, cuidado com isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, linhas de pipa são muito afiadas quando estão esticadas! Se alguém estiver empinando pipa ou você encontrar uma pipa solta, tome cuidado! Fique longe para não se machucarem! Por favor, lembre-se disso! Os perigos de um carro lotado O papai voltou! Ei, crianças! Olha só! O papai comprou um carro novo! Olha! Nossa! É incrível! Papai, queremos dar uma volta no carro novo! Tá legal! Passa um fila, pessoal! Parece que tá muito cheio! Não, não está! É melhor a gente ficar em casa hoje! Por favor, queremos muito ir! Então vamos dar só uma voltinha rápida, tá bom? Tá bom! Se segurem! Vamos lá! Ai, eu tô preso! Não me aperta! Nossa, que cheiro é esse? Vivedor! Vivedor! Ei, olha só isso! Nossa, ficou tão limpinho! Ficou sujo de novo! Ei, dirige com educação! E com segurança também! Tem algo errado com aquele carro! Dub, vamos segui-lo! Papilão, você é o reforço! Entendido! Não me espreme! Vou soltar outro pulo! É melhor eu abrir a janela! Tem muita gente dentro daquele carro! É muito perigoso! Precisamos parar aquele carro! O que eu tô fazendo na rua principal? Essa não! Cuidado! Socorro! Eu perdi o controle do carro! Ai, não! Ai, ai, ai! Ai, ai! Opa! Cuidado! Papilão, o carro do Sr. Ganso está fora de controle! Precisamos de ajuda! Entendido! É hora do show da Papilão! Vamos! Sai da frente! Vai! Sai da frente! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, calma! Nossa, foi por pouco! Isso foi assustador! Estamos numa descida! Eu preciso frear o carro! Os freios não funcionam! Por que tá saindo fumaça? Senhor Ganso, pare esse carro! O freio tá quebrado! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Socorro! Papilão chegou! Chegou! Detetive Labrador! Estão indo na direção de um penhasco! O quê? Nós precisamos parar o carro agora mesmo! Beleza! Agarra o motor! Ativa! Aquilo é um penhasco! Ai, essa não! Estão todos salvos! Foi tão assustado! Nossa, muito obrigado por nos salvarem! Senhor Ganso, quebrou as regras de trânsito! Pode vir com a gente até a delegacia de polícia! Ai, nossa! Eu nunca mais vou andar com um carro tão cheio! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, é muito perigoso andar em um carro com mais pessoas do que ele foi projetado para ter! Quando andarem de carro, as crianças devem sentar atrás e usar cinto de segurança! E dentro do carro, devem permanecer sentadas e com os braços e a cabeça dentro do carro! Por favor, lembre-se disso! Não coloque coisas no seu nariz nem boca! Vamos todos! Façam fila rápido! Os moranguinhos mais deliciosos do mundo! Eu quero um! Eu também quero! Tudo bem! Um de cada vez, por favor! É a minha vez! Aqui, Sr. Esquilo! Eu quero um morango! Eu também! Vê se não for a fila! Desculpe, acabei de vender o último! Mas isso é uma delícia! Não se preocupe, com minhas sementes especiais, vocês poderão comer meus deliciosos morangos! É isso! Com as sementes, também vou poder cultivar deliciosos morangos! Vamos ter que deixar para a próxima vez! Ladrão! Vamos lá investigar! Senhor Esquilo, o que aconteceu? Eu engasguei com alguma coisa! Vou usar a manobra de Heimlich! Essa passou perto! Mas não é possível! Detetive, doutor! Minhas sementes especiais! Alguém roubou! O quê? Agora há pouco! Vi o ladrão roubando minhas sementes! Tentei pegar de volta, mas senti algo preso na minha garganta! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Ninguém saiu do armazém! E as janelas estão fechadas! Eu acho que o ladrão está... Está escondido no telhado! Parado aí! Ei! Então é você? Solta! Me solta! Não pode fugir! Parado! Rápido! Por ali! Dobby, está tudo bem com você? Eu estou ótimo! Ele foi por ali! Vamos lá! Eles nunca vão me pegar! Para mesmo! Te peguei! Parado! Você não pode fugir! Me pegue se você puder! Eu não consigo respirar! Isso foi tão assustador! Você não deveria roubar! Você vem com a gente! Eu nunca vou fazer de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Nunca coloquem coisas pequenas como feijões, sementes ou brinquedos na boca ou no nariz! Isso pode causar dificuldade para respirar e até colocar sua vida em risco! Por favor, lembre-se disso! Use coleira no seu cãozinho! Uau! Que delícia! Vou atrás das borboletas! Uau! Lulú! 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 Venha! Isso é pra você! Lulú! Essa não! Meu dedo! O que aconteceu? Seu pet me mordeu! Como isso foi acontecer? Isso dói tanto! Seu Lulú me mordeu com muita força! Mas o Lulú nunca morde ninguém! Olha! Essa é a prova! Então vou te levar ao hospital! Não! Ai! Apenas me dê uma compensação! Compensação? De quanto? Isso ficou tão caro! Demos a ela tudo o que tínhamos! Achei um novo alvo! O que aconteceu? Meu Lulú nunca morde ninguém! Mas agora mesmo mordeu uma senhora de cabelo enrolado! Demos a ela tudo o que nós tínhamos! Isso é bem! Todos morderam uma senhora de cabelo enrolado? Isso é muito estranho! Os seus pegs não estão presos à coleira! O que é perigoso! Me parece que tem alguém tentando tirar vantagem de vocês! Vamos usar sempre guia e coleira agora! Vamos investigar isso agora! Por que o suspeito ainda não apareceu? Dobby! É assim! Observe! Tenham cuidado! Não deixem ninguém saber! O suspeito está atrás de pés sem guia e coleira! Este aqui tem coleira e este aqui também! Encontrei! Você está bem? Olha! Seus pés me morderam porque não estão com a coleira! Eu pareço estar bem! Mas olha só! Eles usam a coleira! Não importa! Foi este aqui que me mordeu! Então você precisa me compensar! Tem certeza? Com certeza foi este! Mas este aqui é tão velho que não tem nem dentes! Como ele podia te morder? O quê? Com certeza foi o seu Lulú que me mordeu! Está doendo tanto! Você precisa me compensar! Uma caneta de colorir! Isso dói! O quê? Ei! Você deixou sua caneta cair! A mordida era falsa! Polícia! Você atraiu os pés com comida e fingiu ser mordida para cometer fraude! Você vai ver conosco! Vocês descobriram! Mas vocês nunca vão pegar a Doutora Antel! É você de como? Isso não funciona mais com a gente! Não! Papelão! Papelão! Abra a Doutora! Ah! Isso não! Ah! 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 Você vai conosco para a delegacia! A missão fracassou! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando levarem seus cãezinhos para passear, nunca os soltem da coleira! Isso vai evitar que seu pet se machuque andando por aí ou que ele coma lixo! E também vai evitar que ele machuque outras pessoas! Cuide dos seus cãezinhos com segurança! Por favor, lembre-se disso! Ruído estranho e misterioso É um grande monstro! Filho! É o papai! Você tá aí, filho? E agora? Você tá brincando no sanitário de novo? Não, não estou! Vamos! É hora de ir pra cama! O que é? Papai! Papai! Que barulho é esse? Quem será essa hora da noite? É um fantasma! Tem um fantasma no prédio! Mas não existe nenhum fantasma no mundo! Dobby! Vamos dar uma olhada! Uh! 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 Quem está fingindo ser um fantasma? Sai pra lá! Eles são búfalos! Não teve graça nenhuma. Desculpe, não fizemos por mal. Ouvimos um barulho estranho. Foi tão assustador. O som era esse. Dobby, vamos lá. Esse é o apartamento do búfalo. Vamos entrar. Está ali. Está vindo daqui. E daqui? O som está mudando de lugar. Eu o encontrei. O que cheiro é esse? Parece que esse som está vindo dos canos. É a Papilão. Papilão, precisamos da sua ajuda. Entendido. Papilão sempre consegue dar um jeito. Detetive Labrador. Como posso ajudar vocês? Tem alguma coisa nos canos. Eu quero que você dê uma olhada lá. Entendido. Esse é o meu pequeno ajudante. Ele não tem medo de trabalho sujo e pesado. Com certeza ele vai ser de grande ajuda. Tem muitas coisas que ficam presas dentro do cano. Olha, tem alguma coisa se mexendo. Tenta acompanhar. Pode deixar comigo. Esparar. Peguei você. Ele está alcançando. Ele vai para baixo. Para o esgoto. Vamos lá para baixo. Agora, pequeno ajudante. Peguei você. Peguei você. Nossa, que peixe. Peguei você. Mas o que é isso? Que peixe. Que peixe. Um peixe. Oh, mas esse é meu peixe. Como ele entrou aí? Desculpe. Deixei ele cair no sanitário enquanto brincava no banheiro. Mas que coisa! Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, o sanitário não é para brincar. Ele está ligado aos canos de esgoto e acumula muita sujeira mesmo nos canos. Então não brinquem na água do vaso sanitário. Nem joguem coisas dentro dele. Ele pode entupir e causar um grande problema. O dinossauro robô assusta a dor. Que legal! Você gostou, garotinho? Gostei! Vou dar pra você de graça! De graça? Isso mesmo! De graça! Uau! Muito obrigado! Tchau, tchau! Boa noite, querido. Boa noite! Boa noite, mamãe e papai. Ah! Já amanheceu? Dino? Ah, pra onde a gente tá indo? Mamãe! Papai! Cadê o nosso filho? Cadê? Detetive labrador, nós acordamos do nada com o barulho do grito e nosso filho tinha sumido! Por favor, nos ajude! Não se preocupe, não há nenhum caso que eu não possa resolver! Quem bordeu meu bumbunzinho? Ai, tá doendo! Que robôzinho assustador! Nós ganhamos de graça de uma moça bem estranha! Deve ter algo errado com o Dino! Papilom, investigue agora mesmo! Entendido! Já tem o resultado! Parece que tem uma peça de controle remoto dentro do Dino! Me parece que alguém atraiu o pequeno búfalo! Usando o Dino por controle remoto! O que vamos fazer? Já localizei a posição! Ah, vamos lá salvar o pequeno búfalo! Eu quero ir pra casa! Por favor! Não aguento mais isso! É a voz do pequeno búfalo! Rápido! Ei, pare! Como me encontraram aqui? O que eu faço? Ah, eu tenho um plano! Ah, veja só! Veja isso, então! Ah! Ah, tá escorregando muito! Tenho brinquedos incríveis! Dobby, papilom! Japão! Ah! 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 Essa não! Parei mesmo! Em direção ao fim do mundo! Adeus! Ah, não! Ela escapou de novo! Não se preocupe! Eu já proclamei o controle do carro dela! Ah! Tenho uma surpresa pra ela! Ah! Vocês nunca vão pegar a doutora Antel! Ah! Indo para a delegacia de polícia! Ah! O que tá acontecendo? Ah! Olhei de novo! Antel, você está presa! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Não aceitem objetos de desconhecidos! Pode ter algo perigoso no presente! Então tenham cuidado! Por favor, lembre-se disso! Preste atenção por onde anda! Vai ser tão divertido! É muito engraçado! Querido, fique perto do papai! Aham! Lulu! 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 Eu ganhei! Socorro! O que que é isso? Cuidado, senhor urso! Isso foi assustador! Senhor urso! Não fique olhando pro celular enquanto anda! Essa passou muito perto! É mesmo, eu entendi! Querido, passe seu tablet pra cá! Filho! 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 Meu filho, sou meu! Senhor urso! Quando foi a última vez que o viu? Eu estava olhando para o celular! Não sei quando ele sumiu! Vamos voltar de onde você veio e procurar ele! Ursinho! Ursinho! Eu vou olhar lá embaixo! Senhor pelicano, o senhor por acaso viu o ursinho por aqui? Não, eu não vi! Olha isso! É muito engraçado! É engraçado mesmo! Sai da frente! Cuidado! Tem uma escada aí! Eu salvo vocês! Cuidado! Ainda bem que estão salvos! Devem sempre olhar pra frente andando de bicicleta! Ou podem se ferir e machucar os outros! Sinto muito! Vamos ter mais cuidado daqui pra frente! O que é isso? É a identificação do meu bichinho Lulu! Lulu estava com meu filho! Devem ter mais pistas por perto! Vamos procurar mais! São pegadas do Lulu! Foram por ali! Lulu! 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 Desculpa, Lulu! A culpa é minha! Eu não deveria ter ficado olhando pro tablet! Ah, socorro! Ursinho! Ursinho! Eu quero agradecer! Eu quero agradecer! Ouvi alguma coisa ali! É o meu filho! E o Lulu! Ajuda a gente, por favor! Não se mova! Vou salvar vocês agora mesmo! Ketitiri, labrado! Dá sua mão, devagar! Ah! 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 Vou puxar também! Ei, Dobby! Pode puxar! Ah! 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 Vou puxar também! Ah! Isso foi tão assustador! Vamos olhar por onde andamos daqui pra frente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, sempre olhem pra direção que estão andando Não olhem pro celular ou joguem um jogo no tablet enquanto andam Vão perder o foco no caminho E podem causar acidentes Se ferindo e até colocando sua vida em risco Por favor, lembre-se disso Quem roubou a tesoura dourada? Com minha linda tesoura vou torná-lo deslumplente! Aham! Aham! Perfeito! Adorei! Isso! Oh! O meu cabelo está ótimo! Nossa! Meu pai é incrível! Sua tesoura dourada é incrível! Ah! Tenha um bom dia! Próximo! Senhor Tony, por favor, deixe meu cabelo desse jeito Sem problema Com minha linda tesoura vou torná-lo deslumplente Ah! 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 Cadê minha tesoura? Preguiça? Senhor preguiça? Ah! Pra onde ele foi? Ah! 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 Minha tesoura! Minha tesoura dourada! Onde ela está? Onde ela está? Ah! Ah! Ah, não! Senhor Tony, o que aconteceu? Evetive labrador! Alguém furtou minha preciosa tesoura dourada! O quê? Furtaram? Uhum! Por favor, me ajudem! Se eu não encontrar ela, terei que fechar meu salão! Não se preocupe! Porque não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Ah! O senhor preguiça e a tesoura dourada desapareceram ao mesmo tempo, certo? Exato! Senhor preguiça geralmente cuida da tesoura dourada! Ele deve ter furtado! Esperei um mês para cortar o cabelo aqui! Vou encontrá-lo agora mesmo! O senhor preguiça é muito lento! Está no banheiro já faz muito tempo! Ele não poderia ter furtado a tesoura dourada! Está dizendo que ela desapareceu sozinha! Todo crime deixa algumas pistas! Podemos ter deixado algo passar! Ah! Parece ter a forma de uma mão de criança! É da roupa da minha filha! Onde está a Eguinha? Ela estava bem aqui! Essa não! A Eguinha pode estar em perigo! O quê? Precisamos encontrá-la agora mesmo! Ah não! Minha queridinha! As pistas param aqui! Vamos nos dividir e procurá-la! Entendido! É a Eguinha! É a Eguinha! Meu cabelo! Eguinha! Onde está você? Eguinha! Onde está você? Isso é cabelo? Solta a minha filha! Arruinei sua roupa! Sinto muito! Cuidado! Cuidado! Queridinha! Você está bem? Papai! Eguinha! Tesouras são perigosas! Veja! Sua boneca se machucou! Por favor! Tome muito cuidado! Certo? Tudo bem! Eu vou me lembrar disso! Senhor Tony! Mantenha sua tesoura longe de crianças! Certamente farei isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Ferramentas afiadas como tesouras e facas são muito perigosas porque podem machucar facilmente por isso nunca brinquem com elas Quando fizerem arte ou artesanato usem tesouras sem ponta E os pais também precisam manter ferramentas afiadas longe do alcance de crianças Lembrem-se sempre! Segurança em primeiro lugar! Monstro na estrada! Vamos, papai! Rápido! O show no Teatro Arco-Íris vai começar daqui a pouco! Tá legal! Mas segurança em primeiro lugar, hein? Monstro! Alô! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador! Eu vi um monstro na estrada! Foi tão assustador! Um monstro? Estamos a caminho! Onde eles estão? Detetive Labrador! Um monstro apareceu do nada na estrada e eu bati o carro por causa disso! Foi tão assustador! Não tenha medo, Aslinha! Eu tenho certeza que monstros não existem! Mas nós vimos! Por favor, encontrem o monstro! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Encontrei pegadas! Elas vêm do outro lado da barreira! Daquele lado! A pessoa que causou o acidente deve ter pulado para atravessar a rodovia! Por acaso você lembra a aparência do monstro? O cabelo parecia um ninho de passarinho! Um ninho? O nariz era vermelho! E a boca era bem grande! Desse jeito? Exatamente! Era assim mesmo! Um monstro era assustador! Eu não acho que seja um monstro! Parece o palhaço do Teatro Arco-Íris! Um palhaço? Tem um espetáculo de palhaço no Teatro Arco-Íris hoje à noite! Estávamos indo pra lá! Dolby! Vamos lá! Veja aquilo! Monstro é um palhaço! Nossa! Está atrasado! Precisa ir para o palco agora mesmo! Não se preocupe! Peguei um atalho! Nunca me atraso! Gorila! Você quebrou as leis de trânsito! Agora está preso! Essa não! Não se mova! Uau! Polícia? É a parte do show? Isso é isso! Oh! É a parte do show! Ah! Ah! Oh! Oh! Que legal! Uhul! iso! Muito legal! Isso aí! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos! Não passe pela barreira! Até mais! Cuidado! Mais coste aqui! Que assustador! Gorila, você quebrou as regras de trânsito! Você vem conosco para a delegacia! Eu nunca mais vou pular as barreiras para cortar caminho! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, precisamos seguir as leis de trânsito! Sempre usem a faixa de segurança onde quer que seja e não pulem as barreiras para cortar caminho! Se fizerem isso, pode acontecer um acidente e suas vidas podem estar em perigo! Lembrem do que aprendemos hoje! A tampa de bueiro perigosa! Três criancinhas! Pulando e se divertindo! Olá! 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 Onde você está? Eu! 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 Coelhinha! Coelhinha! Onde está você? Ai! Ai! Está doendo! Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! Aguilhe seu mil! Não achamos ela em lugar nenhum! Por favor! Ajuda a gente! Não se preocupem, crianças! Estamos a caminho! Detetive Labrador! Estávamos brincando com a coelhinha e ela desapareceu de repente! Eu estou tão assustada! Não se preocupem! Vamos encontrar a coelhinha! Certo! Não há um caso que eu não possa resolver! As pegadas estão apenas nas tampas de bueiros! Crianças! Do que vocês estavam brincando? Pulando nas tampas de bueiro! É muito divertido! Parem! Vular nas tampas de bueiro pode ser muito perigoso! Cuidado! Tobi! Tobi! Que fedor! Olha só isso! Ah! É a pichinha da coelhinha! Não se aproximem do bueiro! Vou descer pra ajudar o policial Doberman a encontrar a coelhinha! Que fedor aqui embaixo! Este lado está fechado! Coelhinha deve ter ido para este lado! Vamos! Ah! Alguém me ajude! Por favor! O túnel se divide aqui! Pra qual lado nós vamos? Deixe-me ouvir! O quê? O quê? Por ali! Não! Fique longe de mim! Coelhinha! Sai daqui! Sai daqui! Xô! 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 Detetive Labrador! Não se preocupe, coelhinha! Vamos tirar você daqui! Essa não! A água de esgoto está vindo pra cá! Vamos correr! Está vindo muito rápido! Doobie! Use aquelas tábuas! Pule agora! Pule agora! Crianças, lembrem-se! Nunca mais pulem tampas de bueiro! Vocês podem se machucar e é muito perigoso! Foi tão assustador lá embaixo! Nunca mais vamos fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças, não pisem nas tampas de bueiro na rua e mantenham distância delas ao caminhar porque vocês podem cair e se machucar se pisarem em uma tampa quebrada ou com defeito. E também, o labirinto do esgoto, gases tóxicos, água suja, baratas e ratos que ficam no esgoto irão dificultar ainda mais a saída de vocês. Segurança nas piscinas Peraí, agora mesmo! Nunca vão conseguir me pegar! Meias rosquinhas! Eu tenho que me esconder! Os patinhos estão passando embaixo da ponte Venha cá contar comigo Um, dois, três, quatro, cinco É isso! Ele fugiu de novo! Olá, policiais! Pá! Oi! Olha só! O uniforme da prisão do frango ladrão Essa não! Parece que ele se escondeu entre os patinhos Vamos agora! São todos parecidos Preciso achar ele! Peraí! Se nós formos de surpresa ele pode ferir os patinhos perto dele Tive uma ideia Somos os novos professores de natação Vamos começar a aula agora Tá legal! Vamos lá! Acha que nós vamos encontrá-lo assim? Com esse disfarce de professores de natação? Frangos não sabem nadar Então é só a gente prestar atenção que vamos encontrá-lo Nossa! Nossa, que perigoso! Essa doeu Crianças, vamos para a primeira lição de hoje Não deixem coisas jogadas perto da piscina Podem escorregar e cair Coloquem os equipamentos aqui Sim, senhor! Quack! Lembrem-se Vocês precisam se aquecer antes de entrar na piscina Senão podem acabar tendo câimbras nos músculos Atenção! Agora é comigo! Vamos aquecer! Tá bom! Quack! Um, dois, três, quatro A polícia foi embora Então não preciso mais me esconder Eu vou sair daqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah não! É a polícia! Um, dois, três, quatro O que vou fazer? Será que eu fui descoberto? O aquecimento acabou Agora coloquem o equipamento e se preparem pra nadar Tá bom! Tá bom! Quack! 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 Vamos nadar! Quack! Essa não! Eu não sei nadar! Eles vão me achar na hora! O que eu faço? Crianças, andem logo! Vamos entrar na piscina! Sim, senhor! Quack! É em fila, um por um Tá legal? Chua, chua Pra piscina Um, dois, três, quatro, cinco Quack, quack, quack! Espera aí! Você não colocou a boia direito Desse jeito você não tem segurança Ah, tá, entendi Pode deixar que eu ajudo, tá? Ah, tá tudo bem Pode deixar que eu faço Seu pé? Sua cabeça! Olha só! Você é o frango ladrão! Me descobriu! Não pode fugir de meio Tome cuidado, Dobby Em volta da piscina escorrega Até mais Vou vazar Eu tô preso na boia Por favor, me ajudem Isso foi assustador Ele é um frango ladrão? Seu frango ladrão Você está preso Você vem com a gente Viram? Não sejam como ele Sigam as regras de segurança na piscina Entendido Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças O chão em volta da piscina Pode ser escorregadio Então se correrem Ou deixarem coisas jogadas Perto da piscina Podem escorregar E se machucar Antes de nadar Precisam se aquecer E usar equipamentos De segurança E é perigoso Brincar na parte funda Da piscina Nadem apenas Na parte das crianças Não emite atitudes perigosas Super-homem da capa O que você está fazendo, Dobby? Eu sou o super-homem da capa Para o alto, homem capa Vamos, homem capa Dobby, cuidado Dobby, não deveria imitar cenas perigosas como esta da TV Você pode se machucar Ok Ei Alô, detetive labrador falando Detetive labrador, preciso de ajuda Meu irmão caiu da escada Por favor, venha salvar ele Ah, o quê? Dobby, vamos Não faz diferença Se vestir de super-homem de capa Socorro Maninho Alô, de alívio Ei, garotinho Por que você fez uma coisa tão perigosa? Eu... Tentei ser como super-homem de capa É muito perigoso Não deve fazer isso Tá legal Agora me observe Vai, homem capa Ah, os capulones falaram que eu tentava ver também Vai, homem capa Detetive labrador, há um incêndio na floresta As crianças estão presas Essa não Podem ser os camundongos Papilão, venha nos pegar Entendido Papilão sempre dá um jeito Podem subir, pessoal Ah, detetive labrador Encontrei as crianças Vamos pousar agora Entendido O fogo tá muito forte Não dá pra pousar Papilão, vamos encontrar um lugar com menos fogo Dobby e eu vamos descer até lá Tá bem Coloque a capa antifogo e me siga Por aqui Vai, homem capa Socorro Não adianta fingir que é o super-homem da capa O que vamos fazer? O que vamos fazer? Cuidado Detive labrador Vamos sair daqui Cuidado Por aqui Papilão, precisamos de ajuda Entendido Entendido Cuidado O fogo está se espalhando muito rápido Rápido Embaixo da capa Já tô chegando Onde está Papilão? Todo mundo Já pode subir Se segura Se segura, hein Nunca mais vamos limitar atitudes perigosas Dicas de segurança do detetive labrador Crianças Vocês não devem imitar cenas perigosas da televisão Apenas pessoas que treinam muito e são profissionais podem fazer isso Então não podemos imitar Se tentarem imitar o que passa na TV pode se machucar Ou coisa pior Por favor, lembre-se disso FALSA CRIANÇA Parece tão gostoso Ei garoto, você está bem? Cuidado por onde você anda É, polícia Eles não sabem Eles não sabem Essa não Raposinho, meu filho A mamãe está procurando você Porque você está aqui sozinho Obrigada, policial Muito obrigada Eles estão agindo tão estranho Você também percebeu? Tem alguma coisa errada nisso Vamos atrás dele Cuidado Mamãe Mãe, vá para o lado de fora Para mim, por favor Eles subiram Essa não Para onde eles foram? Vamos por ali Fofa Ei, a gente quase foi pego pela polícia, rapaz Pare de reclamar Precisamos achar uma criança para sequestrar hoje Deu as rosquinhas, por favor Sinto muito Acabei de vender as últimas Mamãe, mamãe Eu quero uma rosquinha Essa é minha chance Observe Que delícia Cadê minha rosquinha? Eu consegui Agora é hora Para a gente agir Vamos logo Mamãe, por favor Eu quero uma rosquinha Uau Está tão gostoso Querido Dê uma para a coelhinha também Aqui está Uau Obrigada Muito obrigada Raposinho, você é muito gentil Meu boné Você tem orelhas tão grandes E está usando sapatos bem grandes E está usando sapatos bem grandes Ah, essa não Ela suspeita de nós Querido, por que você e a coelhinha não vão brincar com este carro, hein? Vamos coelhinha, que tal a gente brincar juntos? Tudo bem Cadê o botão? Ah, ele está aqui Tenham cuidado, não vão muito longe Ah, senhora coelha O seu vestido é tão bonito Obrigada Seu sapato também é muito bonito Vamos fazer compras depois? Ah, onde eles estão? Coelhinha Coelhinha Onde vocês estão, coelhinha? Coelhinha, cadê você? Coelhinha Por favor Até mais Ai, coelhinha Cadê você, coelhinha? Senhora coelha, o que aconteceu? Secretive labrador Minha filha desapareceu Por favor, me ajude a encontrá-la Onde a senhora a viu pela última vez? Foi ali na loja de mosquinhas Ela foi brincar de carrinho com o raposinho E eu estava conversando com a senhora raposa Cadê a senhora raposa? A senhora raposa também desapareceu Será que são a mãe raposa e o filho que encontramos? Essa não Acho que eles sequestraram a coelhinha Marcas de pneu do carrinho de brinquedo Vamos rápido Raposinho, onde nós estamos agora? Eu quero voltar Não tem ninguém aqui Você não pode voltar Raposinho Eu não sou o raposinho Eu sou o senhor raposa Você se disfarçou de menino Adivinha só Eu também estava disfarçado Parados Deixe ela em paz Ai, essa não É a polícia Vamos fugir daqui Me ajudem Ei, não se preocupe Está segura agora Parados aí mesmo Depressa Depressa Pumbado Até outra hora Essa não Vocês não podem fugir Vamos derrubar eles Virem pra direita É melhor vocês pararem Eles vão pegar a gente Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Presta atenção É por aqui Não, espera É por ali Essa não Me observe Ninguém consegue fugir de mim Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Tenham cuidado com estranhos Mesmo que seja uma criança Tenham cuidado com todos Que vocês conhecem Nunca aceitem presentes De estranhos E nunca saiam com eles Porque pode haver Mais sequestradores Por favor Lembre-se disso O pequeno rinoceronte Foi levado por um monstro Uma laranja Uma banana Uma maçã meio podre Uau, detetive labrador Isso foi incrível Foi uma moleza Eu até sei que você não toma banho Há três dias Detetive labrador Aqui posso ajudar Detetive labrador O pequeno rino Foi levado por um monstro Por favor Ajude ele Monstro? Não se preocupe garota Já estamos indo Hum Detetive labrador Detetive labrador Oi coelhinha O que você quis dizer Que o pequeno rino Foi levado por um monstro Bom Nós estávamos brincando De esconde-esconde Já trocamos ele Em todos os lugares Mas não conseguimos achar Quá? Hã? 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 Minha avó me disse Que tem um monstro Que só pega a criança Que não toma banho Os pés do pequeno rino Cheiram muito mal Então deve ter sido O monstro Que levou ele Hã? Bora, crianças Hã? Hã? Não tem nenhum monstro Hã? 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 Os pés do pequeno rino Cheiram mal? Essa é uma pista importante Se seguirmos o cheiro Dos pés dele Hã? Vamos conseguir encontrá-lo Hã? O cheiro? Hã? 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 Acho que sinto o cheiro da prova! Qual é? É só um sapato fedorento! O Pequeno Rino deve estar escondido aqui dentro! Vem, Pequeno Rino! Vamos tirar você daí! Ah! Aí está ele! Pequeno Rino acorda! Pequeno Rino! O que aconteceu? Achamos que o monstro tinha levado você! Quando começamos a brincar de esconde-esconde, pensei que se me escondesse no armário, vocês não me encontrariam! Mas era tão escuro e abafado! Eu tentei sair, mas não consegui abrir a porta! Eu fiquei com tanto medo! Pequeno Rino, ouça com atenção! É muito perigoso se esconder no armário! Você nunca deve fazer isso de novo, está certo? Eu nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tenham cuidado quando brincarem de esconde-esconde! Você nunca deve se esconder no armário ou baú! Você pode ficar sem ar! E não se esconda em lugares estreitos debaixo do sofá! Você pode ficar preso! Escadas e varandas também são perigosas! Você poderia cair e se machucar! E lembre-se, nunca se esconda em lugares perigosos, ok? Não brinque em áreas de construção! Pare aí! Nem pense nisso! Você nunca vai me pegar! Peguei você! Isso! Conseguimos! Eu nunca mais vou roubar de novo! Você vai pra delegacia comigo! Bom trabalho, papilão! Papilão sempre dá um jeito! Nossa! Tem tantas máquinas pesadas aqui! Vamos entrar! Nossa, não! Os gancinhos entraram na área de construção! É perigoso lá dentro! Precisamos tirá-los de lá! É um caminhão misturador de concreto! Olha! É uma escapadeira! Nossa! Uma pata-regadeira! Minha favorita! Minha favorita! Minha favorita! Cuidado! Obrigado! Áreas de construção são muito perigosas! Nunca brinquem nelas, certo? Tá bom! Garotos, façam fila e vamos embora! Ha! Um, dois, três, quatro, seis! O cinco sumiu! Precisamos encontrar ele agora! Nossa, que sujeira! Ah, essa não! Machucou! O que está acontecendo? Ah, socorro! Socorro! Gancinho! Gancinho! Gancinho, onde está você? Ah, ah! Cuidado! É tão perigoso aqui! Vai ser difícil achar ele! Precisamos usar equipamentos de busca! Pode deixar! Tcharam! O incrível robô de busca, Wonton! Ele vai ajudar a encontrar o que procuramos! Wonton! A gente vai encontrar o Gancinho! Pau, pau! Pau, pau! Gancinho! Gancinho! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Pau! Gancinho já está com ele! Pau, pê, pê! Ah, desculpe! Ele não é perfeito ainda! Ah, deve ser o Gancinho! Pau! Eu sou um patinho! Ia, 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 ió! Ah! Espera aí! Ia, 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 ió! Pipoca? Onde ele encontrou isso? Ah! Pequeno Wonton! Mostre o caminho! Oh! Pau, pau! Oh! Pau, pau! Ai! Eu estou ficando tonto! Ai! É muito alto! Alguém precisa de ajuda! Ali! Alguém me ajuda! Ele está em perigo! Rápido, vamos! Opa! Aaaaaah! 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 Opa! Aaaaaah! Opa! Tonto! Tonto! Estamos bem! Obrigado pela ajuda, robozinho Wonton! Foi muito assustado! Eu nunca mais brinqueiro de construção! Dicas de segurança do Detetive Labrador Áreas de construção são muito perigosas São cheias de aço e cimento Máquinas pesadas estão sempre se movendo Pode ser atingido e se machucar Guindastes carregam materiais Eles podem cair e machucar você Também há buracos grandes e profundos Se você chegar perto, pode cair Crianças, por favor, lembre-se disso E nunca brinque em área de construção A Cozinha Perigosa Uau! O cheio é tão bom! Duas tigelas do nosso macarrão exclusivo Uau! Parece tão gostoso! Senhor Panda, o seu macarrão é impressionante É por causa da minha mistura secreta de temperos Mistura secreta de temperos? Sim! A receita é do pai do pai do nosso pai Isso mesmo! Ah! Ah! tigela! Se eu tivesse a mistura secreta de temperos, também faria um macarrão delicioso! Incrível! Outra tigela, por favor, senhor panda! Minha mistura de temperos! O que aconteceu? Vamos dar uma olhada! Senhor panda, o que aconteceu? Detetive labrador, minha mistura secreta de temperos sumiu! O quê? Essa mistura foi passada pra mim pela minha família e agora sumiu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Se foi roubada, deve haver pistas em algum lugar por aqui! Dobby, vamos nos separar e dar uma olhada! Ok! Aí está o ladrão! Ah! É só pariu! Pegadas? Parece que o ladrão entrou pela janela! Inacreditável! Eu vou pegar o ladrão! Espera! O ladrão ainda pode estar aqui! O quê? Vejam! Não há pegadas indo pro lado de fora! Então o ladrão ainda deve estar... Aqui! Eu vou pegar você! Peguei você! Pare aí mesmo! Senhor macaco! Foi você! Não, não, não! Não fui eu! Me desculpe! Eu só queria ver como o macarrão é feito! Eu não roubei a sua mistura de temperos! Podem me revisar se quiser! Se não foi o senhor macaco, então quem foi? Eu acho que senti o cheiro dos temperos! Sigam-me! O cheiro vem lá de cima! Tem outra cozinha lá em cima! Rápido! Vamos subir! Tomate! Cenoura! Pepino! Cogumelo! Eu sou o melhor chefe do mundo! Vá, senhor chefe! Eu tempero segredo! Aqui! Uau! Ai, meus olhos! É minha filha! Que doença! Cuidado! Meus olhos! Precisamos mandá-la para o hospital agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem na cozinha! Existem facas e ferramentas afiadas, água fervendo e eletrodomésticos na cozinha! E isso pode machucar vocês! Além disso, os pais precisam ficar de olho nos filhos quando estão na cozinha! Os trotes! O que você sights? Tchau! Uau! Tchau! É! Tchau! É! Tchau! Ah! Meu sorvete! Urso marrom fugitivo? Ligue imediatamente para a polícia se ouvir! Alô! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador! Eu vi o urso marrom fugitivo! O quê? Onde ele está agora? Escondido na Rua Rosa número 10! Proteja-se e fique em segurança! Estamos a caminho! Sim! Está empoeirado aqui! E não há nenhuma pegada! Parece que este lugar não é ocupado há muito tempo! Isso quer dizer que... Detetive Labrador! O urso marrom está vindo atrás de mim! Estou escondido na criação de abelhas! Estou escondido na criação de abelhas! Achei você! Não é o urso marrom! É o senhor urso preto! Algum problema, policial? Eu só estou aqui para comprar um pouco de mel! É tão divertido! Vou ligar para a polícia de novo e mentir sobre o urso marrom! O urso marrom! O urso marrom! Agora analisando os dois trotes... Certamente a raposinha fez isso apenas para se divertir! O quê? Raposinha trotes! Estou em perigo! O urso marrom me sequestrou! Mentiroso! Está mentindo de novo! Por favor, me ajude! Isso não é mentira! Por acaso você não sabe que passar trote para a polícia é contra a lei? Não! Acho que Raposinha não está mentindo! Ouça o barulho dos pneus e o som do motor! Ele pode estar preso em um carro de verdade! É o urso marrom! Tatará! Sou o urso marrom! Todos têm medo de mim! Sigam! Urso marrom! Pare o carro! Pare o carro agora! Polícia! Que irritantes! Deixe-me mostrar o que posso fazer! Ah! 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 Essa não! Estão muito perto! Eu preciso correr! Pare em nome da lei! Você não pode fugir da gente! Eu estava com tanto medo! Está tudo bem! Você está seguro agora! Mas lembre-se! Não deve passar trotes na polícia para se divertir! Tudo bem? Eu... Eu sinto muito! Dicas de segurança do Detetive Labrador Passar trote para a polícia é contra a lei Leva a polícia para lugares errados E não podemos ajudar quem precisa Crianças, só liguem para a polícia se vocês estiverem mesmo em perigo Nunca passem trote para a polícia para se divertir, tudo bem? Cuidado com bombinhas! Essa não! Eu preciso fazer xixi! O quê? Detetive Labrador Alguém acabou de jogar uma bomba no banheiro O quê? Uma bomba? Sim! E eu me queimei! Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos! Eu não estou vendo nenhum vestígio da bomba! O que é isso? É apenas uma bombinha! A bombinha deve ter passado pela ventilação ali em cima! Mas o duto de ventilação fica bem no alto! Quem poderia ter feito isso? Veio dali! Vamos lá! O meu vestígio nunca ia estar arruinado! Soltou, Betty! Poxa, por que não conseguimos ver o suspeito? Bombinhas de novo! Detetive Labrador! Estávamos tirando fotos aqui e de repente uma bombinha veio na nossa direção! Isso é terrível! Tirando fotos? Posso ver as fotos, por favor? Veja! Aqui está o suspeito! Ele pode voar! Por isso, não conseguimos encontrá-lo! Me desculpem! Eu não vi vocês chegando! O que você está olhando aí? Eu não estou olhando nada! Estou com a cabeça erguida porque meu pescoço está machucado! Senhor Girafa, por acaso você viu alguém voando por aí? Deixa eu ver! Dois partais, um pombo, um esquilo voador... Um esquilo voador? O nosso suspeito deve ser o esquilo voador! Você viu para que lado ele voou? Ele foi para lá! Uau! As bombinhas são muito divertidas! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Aqui vai uma grande para vocês! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! O que está acontecendo? Eu estou pegando fogo! Socorro! Socorro! É ali! De pressa! Socorro! Um, dois! Isso foi tão assustador! Pequeno esquilo voador, você nunca deve brincar com essas bombinhas, porque pode acabar ferindo outras pessoas e a si mesmo também. Eu sinto muito, Detetive Labrador! Crianças, bombinhas e fogos são perigosos. Vocês nunca devem acendê-los sem permissão. Se seus pais permitirem, peçam para que eles fiquem ao lado de vocês e tomem cuidado. Por favor, lembre-se disso! Nunca brinquem com lagartas! Uma lagarta? Que engraçadinha! Uma lagarta! Então as meninas têm medo de lagartas? Oh! Um... Ah! 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 O detetive labrador tem muitas lagartas ali É assustador Malagarta! 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 Vamos lá! Olha lá! Tartaruguinha! Você tá bem? Estou com coceira! Parece ter alguma coisa no meu casco! Que coceira! Que coceira! Outra lagarta! Tá cansado! Meu pescoço! Meu nariz! O tratamento tá feito! Logo vai se sentir melhor! Lagartas geralmente ficam em plantas! Não vão até as pessoas a não ser que a mudem de lugar de propósito! Oh! Agora eu lembrei! Quando estava fazendo meu tai chi matinal... Vi o lobinho pegando lagartas nas plantas! Ele deve estar assustando as pessoas! Precisamos pará-lo! Uhum! Mais uma lagarta! É muito divertido assustar os outros com elas! Vamos nessa, exército de lagartas! Lá, 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 lá... Mas o quê? Por que o meu braço está coçando? Está coçando muito! Está piorando! Essa não! Eu estou toda coçando! Lagarta! Sai daqui! Fiquei longe de mim! É o lobinho! Ele está lá! Socorro! Vamos lá! Saiu de mim! Tem muitas lagartas! As lagartas estão por todos os lados! Tenha cuidado! Vamos! Tá bom! Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Vamos sair daqui! Sai! Sai! Eu tive uma ideia! Sou pé tortado! Pobre garoto! Prontinho! Terminei! Nunca mais vou brincar com lagartas! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Algumas lagartas e insetos são venenosos! Se morderem vocês, o local fica vermelho, inchado e coçando! Ou ainda pior! Lembrem-se! Nunca toquem nelas! E nem brinquem perto delas! Se um inseto cair em você, não pegue com a mão! Remova gentilmente usando algum objeto! Por favor, lembre-se disso! Uuuh!